Essa história aconteceu em Goiânia, domingo passado. O camarada tava num boteco lá, numa bebedeira, quando de repente um olhou pro outro e falou Ei Zé, se tu tomar esse litigando aí de um golo, só te dou duas garrafas de cerveja. Oxe, pois é agora. O cara aceitou o desafio, bebeu a garrafa de cachaça inteira e morreu. Gente, pelo amor de Deus, para de fazer essas apostas, cara. Até o figo não foi feito pra aguentar um litro de cana de uma vez não, infeliz. Eu aguento, pode botar um litro de cana aqui que eu bebo é todo de uma vez, eu aposto o que você quiser. Meu Deus do céu, é a lei de Darwin mesmo. O cara foi encontrado morto na calçada do bar, né? E quando a polícia chegou lá, perguntou o dono do bar o que tinha acontecido, né? E o dono do bar revelou que ele fez uma aposta de duas caixas de cerveja, né? E bebeu um litro de cana, acho que não deu tempo nem de beber uma cerveja, já caiu morto lá. No inquérito, a morte dele foi dada como morte natural e que não tinha indício de crime, né? E nada a ser investigado. Ah, então quer dizer que se eu quiser matar um inimigo é só apostar com ele, botar ele pra beber um litro de cana e acabou assim? Hum, interessante. Menino, dá ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí